A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 3. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao homem ele disse, Porque escutastes a voz de tua mulher e comestes da árvore que te proibira comer, maldito é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele foi tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás. O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse o Senhor Deus, Se o homem, já que é como um de nós, versado no bem e no mal, Que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde foi tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante Para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente vê ao longo de toda essa semana, dando continuidade ao livro do Gênesis, Toda a criação que o Senhor foi relatando até a criação do homem. Hoje, em modo particular, ele falou dessa companheira, dessa auxiliar que ele deu ao homem, Que foi Eva, a mulher, mas hoje o relato vai falar justamente sobre onde começou o pecado. E é impressionante nessa leitura, porque nós percebemos que cada um coloca a culpa no outro, né? Que é a leitura onde o culpado é sempre o outro, né? O homem que vai culpar a mulher porque ofereceu a maçã e a mulher que vai culpar a serpente. E essa leitura vai falar justamente dessa falta da escuta do homem, mas também da mulher, Onde Deus já disse no início da leitura, né? Comestes da árvore, do fruto que te proibir. Então o Senhor já tinha dado uma ordem, já tinha dado uma visão, Mas a falta de escuta, ela nos torna surdo. E ontem o Evangelho falava justamente de Jesus que curava o surdo, né? Porque ele não entendia, ele comunicava muito mal, né? O Evangelho dizia ontem, porque ele não escutava, ele não sabia falar, ele comunicava mal. E aqui a gente vê, pela falta de escuta, nós caímos no pecado, nós desobedecemos ao Senhor. Então que essa leitura de hoje nos faça verdadeiramente refletir como está a nossa escuta e a nossa obediência. E pela falta de escuta e de obediência, o pecado chegou, e aí vem todo o sofrimento, que o próprio Deus vai dizer, né? A mulher vai sofrer as dores de parto, mas o homem também vai sofrer do fruto do suor do teu trabalho. Então não é que achar o culpado para o pecado, mas achar a culpa na falta da escuta e na obediência, sobretudo, que não foi exercida por eles. Então pensamos nesse dia, a festa de nossa história de Lourdes, a Virgem Maria que foi a mulher do sim, a mulher da obediência, e a mulher sobretudo da escuta, né? Que escutou a voz do anjo. Peçamos essa escuta aberta, atenta, né? Acolhedora de Deus, que nos dara uma ordem, que somos capazes de dizer sim, de corresponder e de obedecer. O salmo de hoje, salmo 89. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo desde sempre para sempre, tu és Deus. Fazes o mortal voltar ao por, dizendo, Voltai, ó filho de Adão, pois mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os inundas com sono, eles são como erva que brota de manhã. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Volta, Senhor, até quando? Tem piedade dos teus servos. Então, um belo salmo de súplica e de oração do coração do homem, mas ao mesmo tempo de consolo. É tão bonito quando o Senhor vai dizer, De manhã ela germina e brota e à tarde ela murcha e seca, mas o Senhor que faz a erva brotar. Então, desde cedo o Senhor quer nos dar essa graça de começarmos o nosso dia nessa gratidão, nessa abertura do dia. Mesmo se é noite, às vezes a gente entra no recolhimento, entramos dentro de nós, mas estamos convidados a viver esse movimento de gratidão, de ação de graças. E é bonito porque o Senhor, Ele conhece o coração do homem. O salmo vai dizer, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Então, pensamos a sabedoria de Deus, esse coração sábio e puro, que conta as maravilhas de Deus, que reconhece a sua grandeza, que tem um coração de gratidão e de ação de graças. E o evangelho de hoje de São Marcos. Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se juntou e não tinha o que comer. Por isso, Ele chamou os discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que estás comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Seus discípulos lhe responderam, Como poderia alguém aqui num deserto saciar com um pão a tanta gente? Ele perguntou, Quantos pães tendes? Responderam, Sete. Mandou que a multidão se assentasse pelo chão e, tomando os sete pães, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos para que eles o distribuíssem. E eles o distribuíram à multidão. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de o ter abençoado, mandou que eu distribuísse também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram sete cestos, e eram cerca de quatro mil. E então os despediu. Imediatamente, subindo para o barco com seus discípulos, partiu para a região da Dalmanuta. Então, mais uma vez, a gente vê o relato aqui da multiplicação dos pães. Mas é bonito ver a preocupação e a compaixão do Senhor para com o povo. Eram quatro mil pessoas que o seguiam. E ele que teve compaixão daquele povo e que não queria mandar para casa e eram capazes de desfalecer. Mas o Senhor aqui, novamente, faz essa multiplicação. Inclusive, esse é o evangelho da segunda multiplicação dos pães. Então, a gente vê aqui o olhar do Senhor que vê a necessidade do povo. Ele faz o milagre acontecer. Porque o Senhor teve compaixão daquele povo que o seguia. E que, rapidamente, ele se põe de prontidão a saciar o seu povo. E esse evangelho, justamente, o evangelho que relata a oração eucarística, né? Quando vai dizer, quando o sacerdote diz na Santa Missa, né? Ele, tomando os sete pães, partiu, deu aos seus discípulos para que o distribuíssem. Então, esse movimento de partir o pão e dar aos discípulos. E aqui, Jesus não queria dar para o pão o alimento físico, mas o alimento da palavra, o alimento da Eucaristia, esse movimento de partir, retribuir e de poder realizar o milagre naquele povo. Então, é muito belo ver esse olhar do Senhor com os teus filhos, né? Para com o povo, que não deixa faltar nada. Que se preocupe, que rapidamente providencia. E aí, ele realiza o milagre diante de toda aquela multidão. E hoje, nós estamos diante também de um milagre nessa festa de Nossa Senhora de Lourdes. Justamente, nós temos um milagre. Ela que aparece, né? A Santa Bernadette. E nós sabemos que a Virgem Maria, né? Nossa Senhora de Lourdes, que é a mãe de Jesus por excelência entre todos os santos, nas suas dezenas de aparições, é reconhecida pela Santa Igreja Católica a aparição de Lourdes. A partir dessa aparição, Nossa Senhora recebeu o título de Lourdes e é invocada por fiéis de várias partes do mundo que apresentam situações de saúde, tornando-se assim a padroeira dos doentes. Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, França, na gruta, a uma jovem chamada Maria Bernardes Sobirous, ou seja, Santa Bernadette. Maria, a intercessora modelo da Igreja, Imaculada, concebida sem pecado. Nessa aparição, ela pediu o essencial para a nossa felicidade, a conversão para os pecadores. Ela pediu a conversão dos pecadores pela oração, conversão e penitência. Isso aconteceu após quatro anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Deus quis e sua providência Santíssima também demonstrou dessa forma a infabialidade da Igreja, que chancela do céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes. Os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local, lá onde as multidões afluem, o clério e vários papos estiveram presentes. Então, é um belo lugar na França, justamente lá onde a nossa Serra de Lourdes apareceu, e é um lugar de grandes milagres, grandes graças. Então, hoje mesmo se nós não temos a oportunidade de estar na França, peçamos a intercessão à nossa Serra de Lourdes, mas também à Santa Bernadette, que foi essa intermediadora para comunicar a sua aparição. Graças, milagres para cada um de nós, para a nossa vida. Peçamos verdadeiramente que a Virgem Maria interceda pelas nossas necessidades, de modo particular, ela é a padroeira dos doentes. Então, hoje é um dia também para confiar todos os enfermos da nossa família, mas também amigos, familiares, parentes, pessoas à nossa volta, que pedem a nossa oração, a nossa intercessão. E hoje a Igreja nos traz, no ofício das leituras, uma carta de Santa Bernadette Virgem, cujo título é A Senhora Falou Comigo. Então, eu te convido ao longo desse dia a rezar com essa carta, onde ela vai contar o relato da aparição de Nossa Senhora a essa pequena jovem Santa Bernadette, que obedeceu, né? Que cavou na lama onde brotou a água. E peçamos ao Senhor de não termos medo de cavar as lamas da nossa alma, mas também as lamas à nossa volta, porque lá podem sair pepitas de ouro, lá podem sair a água, a fonte que brota da vida. Então, aqui neste sábado, na intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, fizemos todos renovados o nosso amor à Virgem Maria. Continuo dizendo, hoje é festa da Casa São Francisco de Sales, rezemos pelos nossos irmãos do Rio de Janeiro. E também estamos nessa corrida final para o nosso Festival de Jovens. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, aproveita, escreve um jovem para participar, para beber dessa graça em uma das nossas casas. Então, pode entrar no site, fazer a sua inscrição ou divulgar para que outros jovens nesse carnaval façam experiência profunda com Deus. Que Deus os abençoe.